O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, pedido pelo IBGE, registrou deflação de 0,2% no mês de agosto. E o agro contribuiu para a redução da inflação. Vamos ver na reportagem. Vem mês, passa mês, e o mercado é um dos lugares onde o brasileiro mais faz conta. Olha, analisa, confere. Tudo para conseguir o melhor preço possível. Pesquisa, né? Vamos pesquisando, vamos pesquisando, compra isso, hoje compra esse, tá bom ou não? Então vamos deixar, vamos levar outro, fazendo a troca, né? Eu vou em outros mercados e vejo onde tem preços melhores e eu pego alguma coisa. Em agosto, o setor de alimentos e bebidas aliviou os custos ao consumidor. O grupo registrou queda de 0,44% em agosto. Comer em casa ficou ainda mais barato, um recuo de 0,73%, o segundo consecutivo. Com esse resultado, o IPCA acumulou uma alta de 2,85% em 2024 e o acumulado nos últimos 12 meses desacelerou de 4,50% para 4,24%. Alguns itens contribuíram de forma decisiva para essa queda. A batata inglesa, por exemplo, recuou 19%, já o tomate e a cebola tiveram queda de 17%, mas teve alimento com registro de alta. Segundo o IPCA, o mamão subiu 17,5%, a banana prata mais de 11%. E são justamente esses itens que impedem o consumidor de sentir a queda nos índices. A gente consome no dia a dia, muitas frutas a gente não consegue, principalmente agora o mamão que está com 17% mais caro, mas a gente tem que comer. A cesta básica que é que o pessoal diz que existia, essa cesta básica está muito cara para o povo. A parte de verdura, tudo, está muito caro. Outro alimento que subiu de preço foi o café moído, que aumentou 3,7%. O café tem subido muito no mercado internacional e, consequentemente, sobe aqui no Brasil também para o consumidor. De modo geral, o clima mais ameno no meio do ano favoreceu a produção nas lavouras, aumentou a oferta e contribuiu para a queda nos preços. Uma boa notícia para o consumidor, especialmente, é a primeira deflação em 14 meses, desde maio do ano passado, que não havia queda no índice oficial da inflação, que é o IPCA, que é calculado pelo IBGE.